E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Pixelmon Só que nesse, eu tô com uma ideia diferente que vai ser fundir os Pokémon, mano Mano, eu não sei que troço doido vai sair aqui, mas eu pretendo estar fundindo os Pokémon E se você está achando interessante essa ideia, não esquece de deixar aquele like Conferir nas redes sociais que estão tudo aí na descrição E é o seguinte, hoje eu tenho um plano de estar fundindo o Mega Charizard com o Greninja, mano Mas antes disso, vamos fazer uns outros experimentos, umas outras coisas doidas Mas antes disso, deixa eu deixar aqui, ó Meu Mega Charizard spawnado bonitamente aqui, mano Olha que trem bonito esse Mega Charizard, velho Ele vai se fundir junto com o Greninja Eu já vou deixar um Greninja aqui pronto, tá ligado? Já vou deixar um Greninja aqui, pra quê? Pra nosso Greninja ficar bom aqui, já ficar esperando, tudo se preparando, tá ligado? Pra, né, pra mostrar pra que nós viemos aqui nesse trem, não é mesmo? Eu não sei que doideira é essa que vai sair aqui, mano Mas eu vou deixar aqui já os dois, mano, se preparando pra quê? Se preparando pra, pra tá evoluindo aqui, ó, o Greninja E tá aqui, deixa eu dar load, beleza E tá aqui, mano Tá aqui os dois Deixa eu já só tirar aqui esse nome aqui E vamos salvar aqui o nosso Greninja Para depois nós fazer fundir os dois Greninja, deixa eu deixar aqui Porque tem que fazer tudo uma manha secreta secreta Pra fundir Olha o Greninja, muito lindo, mano Mas beleza Isso não vem em tanto Depois eu quero fundir tipo Greninja com o Ash, mano Acho que vai ser umas coisas doidas Mas isso ainda vai fazendo pro próximo episódio Ótimo Vamos tá fundindo os outros Pokémon aqui Antes de nós vir pra esse aqui Pra ver o que vai fazer Vamos ver aqui Vamos fundir Deixa eu procurar aqui Deixa eu ver que Pokémon dá pra nós fundir aqui Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos pegar aqui Deixa eu ver aqui O que que eu posso tá pegando Deixa eu ver Cadê Gassler Vamos pegar um Gengar Um Gengar boladão Pegar um Gengar Beleza Um Gengar Que é o famoso Leonardo Esse é o Gengar E vamos fundir com outro Pokémon doido aqui, mano Vamos ver aqui Vamos pegar esse aqui E vamos fundir ele com Deixa eu ver o que dá pra nós fundir ele aqui Deixa eu ver um Pokémon Que eu acho que fica interessante Não sei se vai ficar interessante Talvez fique Vamos ver aqui É... O que que dá pra nós pegar aqui, mano Deixa eu ver Um Dústio Um Dústio Não, aqui ó Desculpe Esse aqui Porque são meio que Pokémon parecidos, né? Pra pensar, né? Vamos ver o que que será que eles vão virar, mano? O que que esses trem vão virar, será? Vamos ver, ó Cada Pokémon Deixa eu só arrumar aqui pra não ficar tão... Ô meu par Ô meu parça Deixa eu tirar esse aqui Que eu já tô... Tô já... Já complicando a situação aqui Deixa eu tirar esse aqui daqui Deixa eu tirar... Aí, beleza Aqui tá o Leonardo Deixa eu pegar o... O Dústio Fazer aqui, ó Colocar Dústio Dústio Que eu acho que aqui eu já vou saber o que é E vamos fundir ele aqui Deixa eu pegar ele aqui Dústio Dar um spawn nele aqui E vamos ver o que que dá pra nós fazer aqui, mano Vamos achar aqui O nosso Pokémon aqui Que dá pra nós fundir Deixa eu vir aqui rapidão É... Que coisa louca que vai virar isso aqui, mano Eu já não sei nem o que vai virar, mano Vamos ver Cadê? 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 Tô no G E Nossa, eu tô cego, mano Grum, Golden, Golden, Lugar, Velho, Grimmer, Grover Meu pai amado Eu tô passando no Gengar aqui Não tô vendo Gaster, Gengar Meu Deus Que troço doido é esse? Ô, mas ficou maneiro, mano Imagina que dois Ivesse confundir meus Pokémon Tipo um Dústio Com os poderes de Gengar, mano Caraca Ficou maneirão, mano Ficou maneirão Deixa eu vir aqui E pegar isso aqui E vamos ver o que acontece Se nós fundir um Gengar Com o Dústio Vamos ver o que acontece Vamos ver aqui Vamos esperar aqui o Gengar Vamos ver Vamos dar a espalda no nosso Gengar Que bonitão Vamos ver o que acontece, mano Que doideira é esse que vai se transformar Deixa eu ver aqui Vamos lá pro D Vamos pro D aqui Vamos pro D Vamos descer aqui Aqui, ó Dústio Aqui, ó Cadê? 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 O Mega Geng Shiner Ele é branco Mano Que doideira é essa, mano? Ficou maneiro também Você acha que é maneiro, hein? Eu quero saber Essas duas evoluções Como vai ser, mano Esses dois fundir aqui Vamos pensar aqui O que dá pra nós fazer, mano Tive uma ideia, mano Vamos pegar Vamos pegar aqui, mano Não, não, não Vamos separar aqui Vamos, vamos, vamos Não, não Vamos fazer um novo aqui Vamos fazer um novo aqui Vamos pensar aqui Deixa eu pegar aqui Vamos ver o que dá pra nós fazer Deixa eu pegar Tive uma ideia da hora, mano Vamos fundir Deixa eu procurar aqui O Pokémon Aerodark Que é um dragão zika Né? Bonitão ele Que é o dragão didita É O famoso dragão bão Deixa eu pegar ele aqui E vamos fundir ele Vamos fundir ele com o que? Vamos procurar aqui um Deixa eu procurar um aqui Vamos ver aqui O que dá pra nós fazer, mano Mano, vai sugerindo aí No comentário também, velho Alguns Pokémon bão Pra nós arrebentar Bogo do balão, mano Na fusão, mano Qual Pokémon você acha que seria da hora Nós estar fundindo Comenta aí Comenta aí Quais são os Pokémon Que dá pra nós estar fundindo Pra nós ver, mano Eu vou fundir, cara Vamos fundir um aqui Deixa eu ver aqui Tem que ser com outro Pokémon doido Deixa eu ver outro Pokémon doido Pokémon doido Hum Deixa eu ver Vamos procurar aqui Hum Um Pokémon que ficaria doido, mano Ficaria doido fundindo assim Doideira mesmo Deixa eu ver aqui Vassarro Hum Que Pokémon será que dá pra nós evoluir, mano? Pera aí Vamos vir aqui pra cima Vamos evoluir ele Com Deixa eu ver aqui Amparo Arbok Um Azelf, mano Que é um dos Pokémon lendários Que doideira será que Pera aí Que doideira será que vai sair, mano? Tá ali Que doideira que vai sair, mano? Um Azelf que é pequenininho Bonitinho Com o dragãozão das trevas, mano Que doideira é essa que vai fundir Então vamos ver aqui O que vai dar, mano Vamos ver o que vai dar Deixa eu pegar aqui O meu dragãozão Por aqui Aero Deixa eu pegar aqui um dragãozão E vamos ver o que doideira é essa que vai sair aqui, mano Vamos ver aí São tudo bonitinhos esses aqui, velho Vamos ver que doideira é essa que vai spawnar, mano Deixa eu dar aqui um Tirar aqui porque Ai, meu Deus Tirar aqui Ai, meu parça Meu Deus do céu Não sei o que eu fiz Beleza Vamos deixar de dia aqui Pra ficar meio bonito Então vamos vir aqui E vamos fazer essa mistura, mano Vamos vir aqui e fazer essa mistura louca, velho Deixa eu ver o que que nós consegue fazer aqui Vamos achar aqui Cadê? Aqui Que troço é esse, mano? Ô, mas até que ficou maneirinho Até que ficou maneiro esse trem aqui, mano É Ficou um pouco bugado Meio estranho pra caramba Mas, enfim Não veio o caso aqui, mano Deixa eu ver o que que Vamos focar aqui agora no 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 greninja, mano Vamos ver o que dá pra nós fundir Não, greninja não, mano Vamos ver o que dá pra nós fazer, velho Vamos pegar aqui Então, vamos fundir aqui, então O seguinte Vamos vir aqui E vamos pegar Deixa eu vir aqui Vamos pegar o nosso greninja Vamos dar hora de spawn o nosso greninja E vamos fundir o greninja Com o gengar, mano Pra ver qual que vai ser a pita Deixa eu pegar aqui Já o greninja tá aqui Deixa eu vir aqui E vamos ver o que que vai dar, mano Vamos ver, vamos ver Cadê o gengar? Vamos achar o gengar aqui E vamos fundir junto com o gengar, mano Acho que vai ser uma doideira Vai ficar meio louco assim, mano Eu acho Não sei O que vocês acham, mano? Mas pensa que da hora Tivesse que confundir mesmo os pokémons Caraca, mano Tivesse que confundir os pokémons essa da hora Olha que louco que ele ficou, mano Pô, ficou maneiro, velho Vai dizer que não Tá com um zóio meio doido aqui Mas ficou Pô, ficou doido Ficou doido, mano Gostei Mano, eu achei muito da hora, mano Eu achei muito da hora Eu achei muito, 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 muito Muito zica mesmo, mano Deixa eu ver o que que dá pra nós fazer aqui agora, mano Vamos pensar aqui, mano Já fugimos do gengar aqui, mano O que que você acha que nós fundir agora? Vamos ver aqui Deixa eu ver Beleza Vamos partir agora Pro charizard, mano Vamos fugir o charizard aqui, mano O charizard com a mega evolução, mano Que doideira essa vai surgir, mano Eu não sei, mas que doideira essa vai surgir, mano Então vamos fazer aqui São dois Então vamos fazer primeiro Charizard da mega evolução Com o greninja, mano Então vamos ver aqui Vamos pegar aqui o nosso mega charizard Vamos fundir ele aqui, mano Que doideira essa aqui vai sair dele, mano Vamos ver aqui Vamos ver que doideira é essa que vai ser, mano Deixa eu vir aqui rapidão Cadê o greninja? Aqui, greninja, mano Que doideira É essa, mano Ficou muito estranho O bagulho ficou bugado, mano Ficou muito feio Na real, ficou muito feio isso aqui, mano Na boa Isso aqui não merece que não, mano Vamos fundir aqui o greninja mesmo Eu acho que o greninja vai ficar bom, mano Porque o greninja tem um aspecto muito da hora, mano Eu acho que o greninja vai ficar Vai ficar da hora, mano Deixa eu ver aqui Vamos Deixa eu ver aqui Vamos fundir aqui pra ver Qual que vai ser a pira desse dois, mano Deixa eu já aqui Deixa eu Cadê? 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 Vamos fazer mega evolução, mano Pra ver o que que vai dar, mano Que doideira é essa? Bugou tudo! Ficou tudo bugando, mano Achei que ia ficar uma evolução muito da hora Vai bugado Ficou é doido, doido Não, mas vamos ver aqui então já o Mega Charge Jard Com o aero, mano Vamos ver como vai ficar o Mega Charge Jard com o aero Deixa eu pegar aqui Deixa eu tentar estranho aqui Vamos ver como vai ficar aqui Vamos pegar o Mega Charge Jard Vamos vir aqui nele aqui E vamos ver aqui o que dá pra fazer com o aero dart, mano Será que vai ficar da hora, mano? O aero dart, ele é um dos primeiros, né? Que coisa é essa, mano? Não deu muito certo, não? Não deu muito certo, não? Acho que não deu muito certo, não, mano Deixa eu vir aqui Vamos ver como é que esse doido vai ficar, mano Vamos ver como é que esse doido vai ficar aqui Deixa eu pegar aqui Vamos fazer ele agora com o Mega Charge Jard, mano Pra ver como é que fica Se fica melhor que o outro Porque o outro ficou zoado, né? O outro, meu Deus do céu Ficou estranho pra caramba aqui lá Deixa eu pegar aqui Ih, ficou estranho também, mano Ficou, sei lá, mano Mas ficou meio oção, assim Ficou, sei lá Entendeu? Ficou meio doido Ficou meio doido demais, mano Ah, vamos testar aqui a nossa última Última evolução aqui, mano Vamos ver a última aqui Que o que nós podemos fazer É... Vamos pegar aqui, mano Vamos pegar o Mega Charge Jard Vamos usar esse aqui que tá aqui mesmo Vamos usar esse aqui que tá bonito Tá bonito ver o Mega Charge Jard Vamos pegar aqui o Mega Charge Jard Eita, nós Vamos pegar aqui o Mega Charge Jard Vamos fundir o Mega Charge Jard Com o Gengar Pra ver que doideira é essa que vai formar, mano Meu Deus Eu não sei que doideira é essa que vai formar Mas vai descobrir agora nesse trem aqui, mano Vamos usar o Halloween ainda, mano Mega Charge... Meu Deus do céu Que isso? Que doideira é essa? Tá, vamos fundir com o original aqui, mano Vamos pegar... Vamos deixar o Halloween de lado Que isso aqui foi um especial que teve Vamos pegar aqui Um... Certo aqui Que isso aqui ficou muito estranho Ficou muito estranho isso aqui, mano Não ficou legal, não Ficou um trem meio doido Vou botar mais pra cima aqui Gengar Vamos ver como é que ficou Ih, isso é doido, mano Ficou meio zoado Ficou muito estranho, mano Ficou muito estranho, velho Ficou muito estranho Ficou muito estranho, velho Hum... Ficou zoadão Mas... Enfim, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Desse trem doido aqui, mano Que é misturando os Pokémon Fazendo as... Fundindo esses trem Pra ver como funciona Mas pode estar fundindo com outras coisas, mano Não pode estar fundindo Tipo... Usando Pokémon Com outro doido Outra coisa doida Tipo um Pokémon E um zumbi Um Pokémon Sabe? Fazer uma fusão meio doida E também misturando as Mega Evolução Eu tenho várias, várias Mega Evolução aqui Que dá pra estar utilizando Pra ver como é que fica Se você gostou desse vídeo Mano, não esquece de deixar aquele like E, velho Não deixe de ficar divulgando Pra todo mundo aí Então nós se vê Às 12 e às 18 da tarde E eu vou nessa Falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.